Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, num vídeo aqui onde eu vou mostrar pra vocês as atualizações do São Paulo, jogadores que estão ali no estaleiro e alguns que estão prontos no gramado, lá na casa sacrosanta, já treinando para enfrentar o seu confronto contra o Atlético Goianiense, tem coisa muito boa e tem lá as suas boas e velhas ditas cortinas de fumaça enquanto o Conselho do São Paulo vota, né, uma votação, pra ver se vai ter Lomurro ou Logorlope, como eu gosto de dizer. Fiquem comigo, deixa aquele like pra dar aquela moral no vídeo, se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu tô pedindo, faço muita questão da sua inscrição por aqui, compartilha esse vídeo pra dar aquela moral impagável, aquela moral ímpar, que eu não tenho nem como agradecer, dá o like, compartilha aí, beleza? Então, valeu gente, o negócio é o seguinte, então, quero lembrar que esse vídeo é um oferecimento de Bad 7K, Bad 7K, uma casa de apostas, onde você tem no site mais de 100 jogos transmitidos pra você assistir, tem também mais de 100 jogos de cassino, onde você faz seus depósitos, faz suas retiradas rapidinho, é muito bom, de muita confiança ali na Bad 7K, além disso, você tem no Bad 7K duas coisas que são muito importantes, o primeiro delas é aquele bônus de depósito inicial, no seu primeiro depósito, o que você depositar fica um valor dobrado, então você vai usar o líquido Juba aqui, e aí você faz um depósito de 100 vira 200, 200 vira 400, até 1.200 reais, e tem também o cash out, o que é o cash out, Juba? É o retirada de dinheiro, cash é dinheiro, out é fora, você tem o cash out, que é pra você, tá durante o jogo ali, você tá vendo que a coisa tá ficando boa, mas você não quer arriscar muito, perder nos próximos minutos do jogo, você faz seu cash out, você tira, garante seus ganhos, e é muito bacana, muito da hora mesmo, vai na Bad 7K agora, que você vai gostar muito, uma casa de muita confiança, que eu simplesmente adoro, de verdade, beleza? Então, link na descrição, comentário fixado, tamo junto, vai na Bad 7K! Gente, enquanto o Júlio Casares tá lá articulando, né, o que a galera chama de golpe, aí eu não sei se pode falar golpe, eu não sei se pode, mas é uma coisa assim, vergonhosa, vexatória, né, escabrosa, coisa ridícula, que o Júlio Casares, ele tá querendo uma reeleição, ele tá tentando ali a reeleição, teve uma movimentação de São Paulinos que foram até a beira do Morumbi lá, ontem, durante a reunião, pra ter a votação, a votação, ela está colocada num sistema que vai ser divulgada hoje, ninguém sabe o resultado ainda, mas os São Paulinos foram lá protestar, entraram, teve algum, não teve quebradeira, mas entraram, seguranças ali que foram contratados, não sabiam nem quem que era o chefe, uma coisa assim, constrangedora, o Júlio Casares, enquanto o São Paulo sucumbe pelas tabelas do Brasileirão, Paulista já foi, né, mas Sul-Americana, Copa do Brasil, um time que não se encontra, tem um técnico ídolo brigando na rua, você tem jogadores ali totalmente desacreditados, sendo tirados do time por um técnico desesperado, e outros jogadores sendo criticados, que o técnico bancou, tudo isso acontecendo, aí vem notícias pra gente de que o São Paulo tá discutindo com o SAF, agora finalmente o São Paulo discute com o SAF, parou, parou, todo mundo sabe que não vai ter SAF em coisa nenhuma, não é nem importante, não vou discutir agora se o SAF é bom ou não é, mas não tem discussão de SAF nenhuma, discussão de reeleição, perpetuação de poder, a discussão é pra continuar essa tirissa, esse departamento médico fracassado, esse preparo físico fracassado, sabe, eu vou falar do Luciano aqui no vídeo de hoje, mas o Luciano não tá pronto pro São Paulo agora, por causa de uma tendinite, você pega o André Anderson, uma coisa assim, que que eu posso falar do André Anderson com dores musculares, né, são dores musculares, é muito músculo pra doer, né, o André, sabe, para de conversinha pra cima do torcedor São Paulino, o Júlio Cazares ele foi fechar ali pra ter o apoio de um cara, eu não sei o nome do cara, tem a galera que fala aí, é um senhor, tem a voz ali que ele parece o menor nico, lembra do menor nico? Menininho lá cantava a musiquinha, ele parece esse menino menor nico falando aí, é uma coisa assim que você fala, meu, o que que é isso? Tá ali o cara, eu brigo muito com o Júlio Cazares, mas é pro bem não sei o que, e o Júlio Cazares fazendo tal coisa, aí vai ter o voto, sabe um negócio assim, é vexatório pensar que o São Paulo entrou numa zona dessa, numa baderna dessa, num lixo, virou um lixo de estrutura de time, quando você tem o campo pra jogar, você tem esses caras por trás do São Paulo, você tem um turíbio que vai lá pra mudar a aparelhagem, aí eu não vou entrar também quem tava certo e quem tava errado, mas em tese, conseguiu pegar aparelhos em consignação, deixou ele emprestado, vamos falar o português claro, e aí o São Paulo não quis, porque não, não pode, tem as questões contratuais aqui, então fica sempre aquela questão, não importa quem tá certo e quem tá errado, se é o São Paulo ou se é o médico, o que importa é que os jogadores, não tem a aparelhagem, cara. Então o São Paulo que foi vanguarda, que foi um time que inventou estruturas, foi um time a ser copiado, foi um time que, não vou falar nem na era do Tele Santana, que isso aí é óbvio, é chover no molhado, mas o São Paulo teve os menudos do Morumbi com o Silinho, o São Paulo depois teve um tricampeonato brasileiro ganho com o Muricy Ramalho, onde o São Paulo montava times de verdade pra jogar, times que chegavam a setembro, outubro, o São Paulo nem vinha na liderança, mas o time corria mais, a partir de setembro e outubro, por isso as arrancadas, as finais eram muito grandes, e aí o São Paulo conseguia seus títulos ali, então o time do São Paulo, o Futebol Clube, ele precisa se livrar, não é do Júlio Casares, do Leco, do Aydar apenas, é desses conselheiros também, vocês são um mal pro São Paulo que não dá nem pra calcular, você não dá nem pra calcular, e Júlio Casares pedindo a bênção ali pra poder a reeleição, você é uma vergonha, só isso, mais nada. Bom galera, então o negócio é o seguinte, vamos pro campo agora, vamos pro campo, chegamos no campo Miranda, abençoado, seu maravilhoso, tá de volta pro São Paulo, nem sei se vai jogar, o São Paulo tem uma questão aí, que ele tem que reverter três gols contra o Atlético Goianiense, então a figura do terceiro zagueiro tá comprometida e com razão, né? Eu gosto de ter um time com três zagueiros, quando o Reinaldo e o Igor Vinícius estão bem soltos no ataque, mas pra você chegar no Morumbi e ganhar do Atlético, calma, 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 rufem os tambores aí, é o Real Madrid, não, é o Bayern de Munique, não, é o Manchester City com o Guardiola no campo, o Klopp ali do Liverpool, não, 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 é o Atlético Goianiense com a troca de técnico, demitiu o Jorginho no sábado, domingo ali, na quarta, quinta-feira, goleou o São Paulo com o Eduardo Batista. Esse tipo de fator, antes de entrar no Miranda, na escalação aí, tira total credibilidade do trabalho do senhor Rogério Senni, tá? Eu ainda acho que o Rogério Senni não é técnico pro São Paulo por enquanto, daqui 10 anos pode ser que seja. Hoje, pra mim, ele tem que sair do São Paulo, tem que ser desligado do comando técnico do São Paulo. Ah, Juba, mas o São Paulo que você acabou de falar da estrutura, tá bagunçado, é uma baderna, trocar de técnico não adianta. Tudo isso pode ser fato. O Diniz não brigou pra não cair. Foi ridículo o trabalho, eu odeio aquele trabalho. Foram eliminações inexplicáveis, mas não brigou pra não cair. O Crespo, que brigou pra não cair, foi demitido. E com razão. O Rogério está com a mesmice na minha campanha do Crespo. Só que tem a diferença. Tem duas diferenças. Primeiro, o Rogério Senni chegou no São Paulo no mês do ano passado. O Rogério Senni hoje já tá há mais de um ano no São Paulo. O Crespo não ficou sete meses. Ficou sete, oito meses no máximo. O Crespo não teve essa pré-temporada que o Rogério Senni teve quando o Crespo chegou. Quando começou o ano da pré-temporada, o Diniz disputava o final do Campeonato Brasileiro ainda. O Crespo pega o barco andando. Tem 500 contusões também. E não tem os reforços que o Rogério Senni teve. O Crespo, que eu queria que fosse ir embora do São Paulo, sim, que colocou o São Paulo nas noites de rebaixamento, ele ganhou o Paulista. O Rogério Senni é tudo pior do que o Crespo. Teve milhares de reforços que ele não usa. Se não bastasse, você pode perder o Paulista Palmeiras. Não da maneira que perdeu. Mas pode. Você pode perder a Copa do Brasil pro Flamengo. Não da maneira que perdeu. Mas pode. Agora, nada justifica o Fortaleza chegar em casa aqui no Morumbi e ganhar de 1x0. Nada justifica você perder do Santos, que o Goiás acabou de ganhar lá na Vila Belmiro. Nada justifica o São Paulo tomarem 3 a 1 do Atlético Goianiense com uma troca de técnico. Qual que é a proposta, então, do Rogério Senni se ele perde pro Eduardo Batista, que está há 3 dias no time? No time! Então, não tem desculpa a mais pro trabalho do Rogério Senni. Pra mim, ele tem que ir embora do São Paulo, que fique claro. Mas! Agora tem que ganhar. Então, tirar o terceiro zagueiro, colocar o Miranda, tem o Ferraresi, tem o Léo, tem o Diego Costa, ficou bastante zagueiro agora pra um sistema de dois zagueiros. O time do São Paulo está basicamente completo ali do que vem jogando já. Felipe Alves deve ganhar essa posição, que acho que é mais do que justo, é mais do que merecido. Felipe Alves precisa ser o goleiro do São Paulo hoje, porque o Jandrei enfrenta uma fase horrorosa após a sua contusão. Jandrei vinha importante no São Paulo, falou que ganhou uma do Palmeiras na Copa do Brasil, depois o Jandrei piora de maneira assim inexplicável, ficou horroroso. Então, o Jandrei hoje tem que ser reserva do Felipe Alves, esse é o que eu acredito. Quando você vai pro meio campo, o Gabriel Neves tem que ganhar essa posição do Pablo Maia, não tem mais justificativa. Mas vindo de Rogério Senni, né, o meio campo soft, frouxo, que não precisa marcar, só precisa cercar, Igor Gomes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, cara, o Rodrigo Nestor cresceu de produção, mas o São Paulo toma gol de todo mundo, tem que fechar essa casinha. Então, o Pablo Maia talvez saia para identificar o Gabriel Neves, mas o Rogério Senni acredita que o próprio Gabriel Neves marca menos do que o Pablo Maia, mesmo nessa situação atual aí, que é uma fase horrenda também que o Pablo Maia enfrenta, o Rogério prefere Pablo Maia a Gabriel Neves, o que também é assustador. Mas Gabriel Neves pode ser que jogue, mas deve ficar no banco de reserva de Pablo Maia. Igor Gomes aparentemente saiu do time realmente, e aí muitos falam de Galopo, já chutaria Alisson ou Patrick para o lugar do Igor Gomes, porque do outro lado fica o Rodrigo Nestor e esse, até com um certo merecimento, não acho um jogador para o São Paulo, acho que é um jogador que no Goiás briga a posição, mas hoje o Nestor cresceu de produção no São Paulo. Ele tem sido importante, é o que tem lá, é o que está jogando. Não está jogando o André Anderson, não está jogando o Hernanes, não está jogando o Raí, não está jogando o Gini Paulista, quem está jogando é o Nestor. Então, claro, a assistência maior é dele, os gols quem faz mais é ele, e lógico, é só ele que joga. Então, o Nestor hoje torna-se uma figura importante para o São Paulo e o meio campo deve ser composto por Patrick, Nestor e Pablo Maia ou Nestor, Alisson e Pablo Maia. Aqui para o ataque, o São Paulo conta hoje com o Caleri, tá? O Eder volta de uma indisposição estomacal, Luciano está com uma tendinite, é uma baita de uma dúvida para jogar no São Paulo. Você tem o Nicão machucado que não pode jogar ali na frente e o outro jogador que pode jogar é o Narruel Bustos, né? E aí nós temos o Rogério Cerni. Será que Galopo, Narruel Bustos, Gabriel Neves, Andrés Colorado vão jogar? É muito provável que não. É claro que o ataque deve ser montado com o Patrick, né? O Rogério Cerni tem que ter coerência. O ataque hoje, na ausência do Luciano, ele tem que ser montado com o Caleri e o Patrick. Foi o ataque que jogou contra o Palmeiras, que eliminou o Palmeiras e foi o ataque que o Rogério Cerni optou por queimar o Luciano contra o Flamengo e colocar o Patrick junto com o Caleri para jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. Não deu muito certo, mas o fato é que o Patrick ali na frente jogando com o Caleri é um cara que consegue carregar uma bola, cruzar, chegar cabeceando, chegar fazendo gol com os pés. O Patrick é um jogador para mim muito importante para o São Paulo e talvez jogando no ataque seja um jogador que canse menos. O Rogério pode ser que o utilize então. Então, para chutar aí, o São Paulo tira a figura do terceiro zagueiro. O ataque seria Patrick e Caleri e o meio campo sem nenhuma novidade, jogando com Pablo Maia, com Nestor, talvez Alisson. E aí pode aparecer um galopo sendo o cara dessa vaga do jogador de zaga que vai sair. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos muito em breve, que agora o bicho vai pegar. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!